Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda deste final de semana em tapes. Nesta sexta-feira tem a Sexta Louca da Planet Dance. Então junte sua galera e venha curtir a noite de muita festa na Planet Dance. No sábado no Sindicato o Baile da Mulherada será por conta da banda Quarta Estação, onde mulher não paga ingresso. Na Praça Central será realizada uma grande festa de encerramento do Carnaval de Tapes, com a presença de comunicadores da Rádio 104, mais Elite DJ. Não perca e vem para a praça! No domingo tem mais uma edição do Campeonato Beat Soccer na quadra de areia da Pinvest, onde seis equipes disputarão o título de campeão do Circuito Verão Sesc. Então não perca para ouvir um bom som assistindo um belo futebol de praia. Se você tem algum evento, vem para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita!